Mais um pouquinho do meu pomaro aqui, ó. A adaptação que eu fiz aqui, ó, no vaso tailandês que eu faço. Aproveitei, ó, fiz tipo uma mesinha aqui pra tomar minhas biretas. Mas o que eu queria mostrar mesmo é esse aqui, ó. Esse aqui é um limão rosa. Galego, né? Rosa. E eu fiz o porquinha na chácara da minha tia lá. Olha como ele já tá bonito. Mas eu queria mostrar isso aqui, ó. Eu fiz um enxerto aqui, ó. Tá vendo? Deu certíssimo. Já tá com uma brotação grande. Esse aqui é limão siciliano. Que eu enxertei aqui num pé de limão rosa. Entendeu? Já tá crescendo, tá ficando legal. Aí eu tenho vários vasos, vários frutíferos aqui. Aí com o tempo eu vou fazer um vídeo de cada um. Eu vou postar aqui no grupo, ok? Olha o porquê de louro também, como é que tá bonita. Super certo também deu. Aí conforme for eu vou botando o vídeo de cada frutífero aqui no grupo. Ok? Valeu, pessoal.